E aí galera do canal, eu sou o Adjan do canal Eu Te Ajudo E na dica de hoje eu vou dizer pra você Você que completa sua piscina com água de poço Nunca faça isso Pessoal, é o seguinte Eu sempre completo a água da minha piscina Quando eu aspiro com água de poço E o maior erro que eu venho cometendo nos últimos tempos Mas agora, graças ao PDF E treinamento que eu comprei aí Que explica como funciona a água Todos os passos, quanto de cloro O que fazer se você usa água de poço Não colocar esses produtos E agora começou a clarear na minha mente Como que eu devo proceder E entender como que funciona a água Então pessoal, o que aconteceu Eu sempre completava Aspirava a sujeira E sempre jogava pra rua Aspirando pra rua E logo depois eu vinha lá Colocava a mangueirinha E completava com água de poço E aí eu pegava 6 gramas de cloro Para cada mil litros O que acontecia? 10 minutos depois Meia hora A água estava preta Marrom, azul Fora que a piscina Fica toda manchada Olha aí pessoal A minha piscina Ela está com a água boa O pH está bom Já está tudo certinho Os parâmetros Mas vocês podem ver Que ela está com essa cor aí Amarronzada Meia esverdeada Não está legal Isso aí pessoal Não é a água Não é a água Já pude notificar Não é a água É a piscina manchou Pessoal que tem piscina de fibra Sofre com isso Você coloca água de poço Com metal Mancha toda a piscina E aí pessoal O que você vai fazer Para resolver isso? Para resolver isso aí pessoal Agora está limpinha A água está ok O pH está ok A alcalinidade está ok Tudo certinho Belezinha Mas ela ainda está assim O que você vai fazer Para arrumar E deixar ela azulzinha Eu vou estar explicando Para vocês Tá bom pessoal? Vamos lá Para um produto Que eu vou utilizar Então pessoal O produtinho Que eu comprei Existem dois Você pode comprar Tanto esse aqui Como esse Eu não estou fazendo Propaganda de marca Só para vocês saberem O produto Que vocês vão utilizar É o controlador de metais É um produto Que serve para remover Os metais da água Você já fez tudo A piscina está limpinha Mas manchou a piscina Você vai utilizar Esse produtinho aqui Ou esse Ou qualquer um Que você encontrar Na sua cidade Para remover Metais da água Tá? Como que é? Pessoal E outra sacada Pessoal Você Jamais 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 Deixe o cloro Estar acima de 1 ppm Se o cloro Você mediu o cloro Da sua piscina E deu acima de 1 ppm Ppm Eu acho que fala Não adianta Colocar esse produto Você vai estragar o produto Espere o cloro baixar E aí quando ele estiver Abaixo de 1 ppm Você adiciona O produto Para remover metais Por quê? Porque se ela tiver Alto o cloro O removedor de metais Não vai funcionar Como ele deveria Entendeu? Você vai estar jogando O produto fora Tá bom? Então faça isso Teste o cloro Vê se ele está Abaixo de 1 Ou até 1 E aí você adiciona O removedor de metais É assim que você Vai conseguir Deixar sua piscina Zerada novamente E aí pessoal Já ia esquecendo De mostrar Como que eu vou fazer E como você Deve fazer Na sua casa Para estar Utilizando esse produto Tá bom pessoal? Está aqui Já separei A minha piscina Tem 6 mil litros 6 mil E Como eu disse Para vocês Como está manchada A piscina Eu vou colocar 50 ml Então eu tenho Que adicionar Quanto? 6 vezes 50 300 ml Tá pessoal? Então vamos lá Vou colocar aqui E já abri aqui O produtinho Vou colocar aqui Até 300 ml Vamos lá Aí ó 300 ml Né? 300 ml Agora eu vou pegar Vou colocar aqui ó No palco Vou Aperto a cascatinha aqui E vou encher D'água Pronto? Prontinho aqui Legal Bacaninha Tá? Tá legal Agora eu vou dar uma misturadinha aqui Misturar aí Você vai fazer exatamente dessa forma Tá pessoal? Deu uma misturada aqui E agora é bem simples Tá pessoal? É só jogar Em cima Aqui ó Só jogar Para ir derramando aqui ó Vou derramar um pouco aqui Porque eu estou só com a mão Ver se eu consigo pegar Só com a mão Aí ó Aí você vai O ideal Você vai fazendo Bem assim nas bordas Bem assim Na lateral Até que eu já ir Pegando aqui na lateral Aqui ó Aqui Agora deixa batendo aí Pessoal Por um tempinho aí E Vamos ver O resultado Tá bom pessoal? Já já pessoal Quando ela começar A melhorar o aspecto aí Eu vou Voltar Para mostrar Para vocês Como que Ela ficou Olha aí pessoal Parece até mágica Né? Mas olha aí Já começou A clarear Tá? Já está bem menos Tá? Tem aqui Cerca de 20 minutos 30 minutos Que eu apliquei Né? O produto Mas A gente já pode Observar Que ela já Deu uma Boa clareada E eu vou Estar acompanhando Aqui pessoal Até ela ficar Benzuzinha E cristalina Para vocês Para vocês Verem aí A mágica Né? Deste produto Vamos aguardar mais Vou deixar ele Circulando E aí Vamos ver Como que está Agora Depois de uma Hora Olha aí pessoal Depois de uma Hora Como que já Está A cor Tá pessoal Aqui eu Mostro O produto E mostro O resultado Olha só Pessoal Já está Começando a Ficar Azuzinha De novo A minha Por cima Para a galera Que estava Com esse problema Agora você Já não Terá mais E Quando ela Ficar Totalmente Voltarei Para mostrar Tá pessoal Por enquanto Deixa ela aí Está com aproximadamente Uma hora Que eu apliquei O produto Galera Vocês não vão Acreditar No estado Que ficou Aqui sim Após Três horas De aplicação Do produto Olha Como ela Está Totalmente Azuzinha Aí pessoal Vai ficar Mais azuzinha Tá Então pessoal Tá aí Tá Já vou Finalizar o vídeo Senão vai ficar Muito longo Mas vocês já viram Aí a eficácia Do produto Né De cima Aí no ponto Para Tomar banho Vou deixar aí Com certeza Vai melhorar Ainda mais Né Mas Já está Top 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 Totalmente Aí ó Pistolina As manchas Da piscina Já sumiram Né A dica de hoje Foi essa Tá Para você Que está Com esse problema Aí E não sabia As vezes As vezes Não é nem Alga Né Porque as pessoas Vê a cor Da piscina Assim Acha que é Alga E taca Sufato Taca Barrilha Taca Cloro E nada De decampar E nada De mudar A cor Da piscina Da água Da piscina Não é Você precisa Entender Como funciona A água Da piscina Por isso Que eu deixei Aqui Tá pessoal O PDF Que eu comprei E eu fiz O treinamento Para entender Como funciona A água E aí Você entender Você não vai estragar Mais produto Não vai jogar Produto errado Porque se a piscina Tá assim Meio assim Dessa cor É marronzada Verdeada E você taca Barrilha Taca Sufato Já era Já vai ficar Embaçada Você já vai perder Uns dois dias E hoje é Sábado Você não vai querer Perder o final de semana Não é isso mesmo Então Tá aí a dica Tá pessoal Que tá com a piscina Manchada Tá com a cor Marronzada Isso é metal Tá pessoal E evita Tá pessoal Esses erros Que eu cometi Tá bom Um forte abraço A todos Fiquem com Deus E qualquer dúvida Pode deixar aqui Nas perguntas Que eu vou estar Respondendo E ajudando vocês Tá bom pessoal Valeu Tchau Tchau Tchau